Os reais motivos da demissão de Marcos Sintra da direção da Polícia Federal. Esse é mais um vídeo da TV Coyote, e na tarde dessa quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu uma declaração na sua página do Facebook depois que foi anunciada a exoneração do Marcos Sintra, diretor da Receita Federal, desde o início do governo Bolsonaro. Bom, gente, como vocês veem na tela, a declaração de Bolsonaro, ele postou no Facebook Tentativa de recriar CPMF derruba a chefe da Receita. O ministro Paulo Guedes exonerou a pedido o chefe da Receita Federal por divergências no projeto da reforma tributária. A PEC, sem CPMF, só deveria ter sido divulgada após o aval da Presidência da República e do Ministério da Economia. A recriação da CPMF ou o aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do presidente da República. Bom, gente, essa postagem, ela logo ganhou uma imensa repercussão. E fato é que o real motivo da demissão de Marcos Sintra da Receita Federal não é ele ter tentado recriar um imposto parecido com a CPMF. Eu gravei um vídeo ontem em que comentei a respeito da declaração do secretário especial adjunto da Receita Federal, o Marcelo de Souza Silva, num evento que teve ontem do Sindifisco, e ele fala sobre a criação de novas taxações sobre transações financeiras, propondo aí uma taxa de 0,40% para saques e depósitos em dinheiro, para todo mundo, não importa o valor, e também a criação de uma taxa de 0,20% para transações de débito ou crédito. Esses 0,20% seriam cobrados dos dois lados, do lado de quem paga e de quem está recebendo. Quem está recebendo, no caso, o lojista, e quem paga, no caso, o portador do cartão. Bom, essas taxas, elas lembram muito o formato de funcionamento da CPMF, que é a Contribuição por Movimentação Financeira. Foi um imposto que existiu entre os anos de 1997 e foi derrubado em 2007. É um imposto provisório. O Senado, naquele momento, em 2007, não autorizou que ele continuasse existindo. Bom, gente, desde o começo, não é segredo para ninguém que Paulo Guedes e sua equipe econômica estudam a recriação de um imposto nos moldes da CPMF. O Paulo Guedes já expressou esses estudos dessa direção em vários momentos diferentes. A declaração do secretário especial adjunto da Receita, Marcelo de Sousa e Silva, ela traz moldes mais oficiais para algo que já se pretendia, inclusive em declarações públicas, não só do Guedes, como de toda a equipe da área econômica. Bom, a questão é a seguinte, a fritura do Marco Sintra, o desgaste dele no papel como diretor da Receita Federal, ele já vem de muito tempo atrás. O Marco Sintra, ele chegou a ser até ameaçado de demissão, meio publicamente pelo Bolsonaro, no dia 29 de abril, quando sugeriu a criação de taxação também para igrejas. As igrejas não pagam impostos e o Bolsonaro se queixou do Marco Sintra publicamente. A gente já percebeu que a coisa não ia muito bem. O Marco Sintra, ele sempre foi um defensor pesado da bandeira da criação de um imposto único. E sempre foi uma pessoa muito próxima do Paulo Guedes. E sempre trouxe a público a intenção de criar esse imposto único. Substituir impostos já existentes por um imposto novo, sobre as transações financeiras, muito semelhante com o que foi divulgado ontem no evento do Cintifisco. Isso sempre também fez com que levasse aí alguns puxões de orelha por parte do Bolsonaro. Já em novembro do ano passado, a gente viu o Bolsonaro se queixando de declarações dele. De qualquer forma, essa era uma pauta do governo, do setor econômico do governo, não única e exclusiva do Marco Sintra. Ele foi colocado justamente no cargo com a intenção de reformular as tributações. Reformular da forma como ele sempre defendeu o que deveria ser. Bom, além disso também, a gente já teve o Bolsonaro acusando ele de perseguir através da receita. Acusando a receita, né? De perseguir membros da família dele e perseguir ele próprio. A gente teve um caso que foi uma ordem do Jair Bolsonaro para substituir o delegado da alfândega do Porto de Itaguaí, lá no Rio de Janeiro. O Porto de Itaguaí, para quem não sabe, é um dos principais locais utilizados para tráfico de armas, tanto pelas facções criminosas, tanto pelas milícias, os grupos paramilitares do Rio de Janeiro. O Bolsonaro solicitou também a substituição do superintendente da Receita na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O responsável pelo escritório da Receita na Barra da Tijuca, no Rio. Não teve uma resposta muito negativa por parte dos membros do órgão e acabou também levando a exonerar o superintendente da Receita do Estado do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro nunca explicou por que fez essas solicitações específicas referentes à Barra da Tijuca, que é o bairro onde ele residia antes de ser presidente da República e onde tem casa até hoje, e no Porto de Itaguaí, um lugar muito relevante para a atuação de um órgão como a Receita Federal, exatamente pela grande incidência do tráfico de armas, entre outras coisas. Bom, é... Então, notem, a gente tem a seguinte questão. Um homem que sempre defendeu a criação de um posto único, um posto único que lembra muito a CPMF, num governo em que a equipe econômica sempre defendeu muito essa pauta, uma pauta não querida pela população e com alta rejeição logo também por parte dos parlamentares, e ele autoriza um secretário especial adjunto, o Marcelo de Souza Silva, a darem em primeira mão informações sobre como essa cobrança funcionaria. E ele é demitido no dia seguinte. O Bolsonaro comenta na declaração dele que ele foi demitido a pedido. Não disse se foi a pedido dele, Jair, ou a pedido próprio. Ao que a gente sabe, ele não renunciou ao cargo. Bom, a questão é que não é verdade. Não é a tentativa de recriação da CPMF que tirou o Marco Sintra. A divulgação da tentativa de recriação da CPMF, ela foi uma perfeita janela de oportunidade para tirar o Marco Sintra, que já estava muito desgastado no cargo que ele estava ocupando. Desgastado com a presidência da república e pessoas que circundam a presidência da república. A divulgação da intenção de recriar a CPMF. A recriação da CPMF era uma pauta do governo. E surge uma oportunidade. Marco Sintra, quando traz aquilo a público no dia de ontem, através do secretário adjunto, ele faz com que o governo possa testar qual seria a reação das pessoas na criação desse novo imposto. A reação foi claramente negativa, principalmente no meio político, inclusive dentro dos próprios apoiadores do governo Bolsonaro. O governo descobriu que não ia funcionar, que não ia conseguir aprovar novo imposto parecido com o CPMF no Congresso. E aproveitou a oportunidade para tirar uma pessoa que já estava para cair há bastante tempo. É isso, gente. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Caso não tenha ficado claro, eu posso esclarecer um pouco melhor nos comentários. Lembre de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ficar sempre muito bem informado. E também aqui embaixo, vire membro para poder contribuir financeiramente com o trabalho do canal, caso você tenha condições. Até a próxima. Tchau, tchau.